Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, Complicar.com.br, classificados de automóveis, é Complicar. Mais um comparativo muito completo que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Complicar TV. E dessa vez, olha que disputa interessante, a gente colocou aí um carro híbrido, no caso Civic e HEV, frente a um modelo a combustão, Volkswagen Jetta GL. E por que a gente está fazendo essa comparação de carros com tecnologias tão diferentes? Primeiro, porque são um dos poucos modelos que você ainda acha na categoria de sedãs médios no mercado brasileiro. E segundo, porque por incrível que pareça, o cliente final desses dois carros é muito parecido, afinal existe uma certa proximidade de preço aqui. Mas esse comparativo é justamente para esclarecer a dúvida. Já está na hora de comprar um híbrido ou um combustão ainda me atende? E é isso tudo que a gente vai mostrar nesse vídeo para vocês. Aviso importante, esse Jetta GLI aqui que vocês estão vendo no vídeo pessoal, ele é um modelo 2022 e eu estou destacando isso porque já existe um modelo 2023 que a Volkswagen do Brasil ainda não tem na sua frota de imprensa. E aí, tem mudanças de equipamentos, o carro ganha mais assistentes à condução. Vou citar para vocês quais são. Esse carro já tinha aqui o controle de cruzeiro adaptativo, radar frontal com a função stop and go. Mas aí o 23 ganha. O assistente ativo de mudança de faixa, que é aquele lane assist que atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Ele também tem um assistente traseiro de saída que freia o carro automaticamente para evitar acidente. Ele ganha o detetor de ponto cego, aquele blind spot, ledzinho que acende aí nos espelhos laterais que esse carro não tem. E também tem o detector de pedestres mais frenagem autônoma. E o ponto mais legal é justamente o sistema assistente de condução ativo, o travel assist. O que ele faz? Usando o controle de cruzeiro adaptativo mais o sistema de permanência de faixa, ele centraliza o carro na faixa. Não é que ele não deixa o carro sair, ele centraliza o carro na faixa. E isso, óbvio, deixa o carro muito mais gostoso de ser dirigido e tecnologicamente mais avançado. Outro ponto importante desse comparativo. Os dois carros aqui, pessoal, são importados, não são fabricados no Brasil, né? O Jetta GLI vem do México e o Honda Civic híbrido vem da Tailândia. E eles também estão disponíveis em versões únicas. Não existem opcionais aqui. O que o cliente pode escolher nos dois modelos é apenas a cor da carroceria. Powertrain ou conjunto propulsor. Vou começar aqui pelo Volkswagen Jetta, que já é bastante conhecido. Motor aqui, 2.016 válvulas turbo, sistema de injeção direto de combustível. Pessoal, esse motor são só quatro bicos de injeção direta. Estou destacando isso porque no passado esse motor já teve oito bicos de injeção. Quatro de injeção direta e quatro de injeção indireta. Pois bem, aqui, pessoal, ele tem aí uma potência máxima de 231 cavalos com 350 Nm de torque, o que é um pouquinho mais que 35 kg de torque. Esse motor está associado a uma transmissão robotizada de dupla embreagem, aquela DSG de sete marchas, tá? Aquela DSG que é dupla embreagem em banho de óleo. Pois bem, esse conjunto propulsor, aqui no caso, tem tração somente nas rodas dianteiras. E algumas curiosidades, como por exemplo, a bateria aqui, tipo EFB, Enhanced Fueled Battery. Por quê? Porque esse carro também tem sistema de start-stop, que ajuda a economizar combustível em paradas rápidas e também reduzir emissões. Aqui no Civic é um pouco mais complexo de entender, então vamos separar as coisas. Vamos começar primeiro com o motor a combustão, que é essa parte que vocês estão vendo aqui. Motor 2.0 com sistema de injeção direto aspirado de ciclo Etkinson, tá pessoal? Esse motor aí tem uma potência de 143 cavalos e o torque máximo dele é de 19,1 kgfm. Agora um detalhe, tá pessoal? Esse carro não tem necessariamente um câmbio. Aqui o sistema funciona de forma diferente. Isso acontece justamente por conta do motor elétrico dele. Desse outro lado aqui, esta parte é onde está o sistema elétrico do carro, né? Pois bem, junto com o motor a combustão existe um outro motor elétrico, que aí sim, ele tem uma potência equivalente a 184 cavalos e um torque máximo de 32,1 kgfm. E é esse motor que normalmente traciona o carro. Lembrando que o carro aqui também é somente tração nas rodas dianteiras. Bom, e aí precisa de uma explicação um pouquinho mais complexa, por quê? O híbrido da Honda, como a gente já explicou no Aqua, ele é diferente dos outros híbridos. Uma vez que o motor a combustão está muito mais responsável por gerar energia para o sistema elétrico do que necessariamente tracionar o carro. Mas existem alguns momentos muito específicos onde o motor consegue tracionar o carro. E geralmente isso acontece em velocidade de cruzeiro, na estrada, quando você está ali acima de 90 km por hora, até mais ou menos um 120 km com velocidade constante. Nessa situação, esse carro tem apenas uma marcha e nessa situação o motor a combustão atraca nas rodas. Tirando essa situação, todas as outras, é o motor elétrico que traciona o carro. E ele está baseado em uma bateria de pouco mais que 1 kWh. Não é uma bateria muito potente. Justamente por isso, sempre que você vai dar motor no carro, você vai perceber que o motor a combustão liga para gerar energia para o sistema elétrico. Entretanto, essa bateria de 1 kWh, ainda que não seja muito potente, ela fica responsável por fazer as movimentações do carro em baixa velocidade com o motor a combustão desligado. Então quando você vai sair no semáforo, quando você está andando em baixa velocidade, quando você está na estrada, descendo, é aquele momento que ele desliga o motor a combustão e o sistema fica apoiado só na bateria. Ou seja, em vários momentos o motor a combustão está desligado e quem está sustentando o carro é essa bateria de baixa capacidade. Mas lembrando, sempre em situações de baixa ou baixíssima carga é quando a bateria vai tracionar o carro. De resto, o motor a combustão está gerando energia para o sistema e em raríssimos momentos de velocidade cruzeiro, o motor a combustão está atrelado diretamente nas rodas. Com todas essas tecnologias, o que realmente interessa é performance e consumo. Vamos começar pela performance. A Volkswagen diz que esse carro aqui vai de 0 a 100 em 6.7 segundos, o que é uma marca muito boa. Velocidade máxima de quase 250 km por hora. Falam em 249 km por hora. Já o Honda Civic tem uma velocidade máxima um pouco mais baixa, é 180 km por hora. E o 0 a 100 é bom, ainda que não seja tão bom quanto o do Jetta, 7.8 segundos. Então a gente consegue ver que em matéria de performance, pelos números oficiais, o Jetta deve levar essa. Consumo também é importante, mas a gente vai começar aqui falando os números do Inmetro. Pois bem, os dois carros são puramente a gasolina, não são motores flex. Então o Jetta, olha só, na cidade tem um consumo de 9,9 km por litro, enquanto que o Civic híbrido faz impressionantes 18,3 km por litro. E na estrada? O Jetta, no Inmetro, 12,2 km por litro e o Civic 15,9 km por litro, né? Pois bem, o Jetta tem um tanque de 50 litros e o Civic tem um tanque de 40 litros. Mas olha só, autonomia urbana projetada. Na cidade o Jetta fala em 495 km, enquanto o Civic fala em 732. Já a autonomia rodoviária, o Jetta 610 e o Civic 636. Mas pessoal, é claro que nós vamos fazer o nosso teste de consumo com os dois carros juntos. Mas aí não tem muita dúvida, né? É claro que o Civic híbrido, em matéria de eficiência de consumo, vai ganhar do Jetta. Iluminação dianteira. A gente sabe que os dois carros têm sistema de LED, mas vamos ver no detalhado? Isso que vocês estão vendo aí é a luz de rodagem diurna em LED. Aí a gente tem aqui, farol baixo em LED, farol alto em LED, luz de pisca em LED e até mesmo o farol auxiliar lá embaixo em LED. Moral da história, conjunto full LED aqui no Civic híbrido. E no Jetta GLI, vocês já estão vendo aí a luz de rodagem diurna que é em LED. Aí nós temos aqui, farol baixo em LED, farol alto em LED, mas olha só, a luz de pisca é do tipo incandescente. E esse carro aqui não tem o farol auxiliar dianteiro. Então nesse ponto a gente pode dizer, o conjunto do Civic é mais completo. Os dois modelos têm algumas semelhanças construtivas. Ambos contam com freio a disco nas quatro rodas, como vocês sabem, garante frenagem mais eficiente. Mas olha, tem mudança na medida de roda e pneu. O Civic, por exemplo, roda aro 17 polegadas, diamantada em dois tons, calçadas com pneus. 215, perfil 50. Quando a gente vem aqui no carro da Volkswagen, no Jetta, a roda é aro 18 polegadas, também diamantada em dois tons, mas o pneu aqui é mais largo. 225, perfil 45. Afinal de contas, o Jetta tem essa questão da esportividade mais ressaltada. E a gente também consegue ver isso no diâmetro dos discos dianteiros. A gente vê nitidamente que o disco dianteiro do Jetta tem um diâmetro maior do que o do Honda Civic. As construções dos sistemas de suspensão também são similares. Os dois carros contam com suspensões dianteiras independente do tipo McPherson e traseiras também totalmente independentes do tipo multibraço, aquela multilink. Mas olha só, tem diferença no entre-eixos. O carro da Volkswagen tem um entre-eixos de 2,68 m, enquanto que o carro da Honda tem um entre-eixos de 2,73 m. Como a gente sabe, o entre-eixos é uma medida importante principalmente para a questão do espaço interno do banco traseiro. A gente vai conferir isso. Equipamento muito valorizado pelo cliente dessa categoria de carro é o teto solar. E os dois trazem teto solar de série. Começando aqui pelo Honda Civic, é aquele teto solar mais convencional, que a gente costuma ver na maioria dos carros. Que fica só na parte dianteira do veículo, aí como vocês estão vendo também tem um sistema aí para bascular o teto solar. Só que quando a gente vem no Volkswagen Jetta, ele tem um teto solar bem maior. Ele é panorâmico, ele pega a grande parte dianteira do carro. Ele não chega aí até a parte traseira, mas ele é bem maior do que no Civic. Então em matéria de teto solar, o do Volkswagen Jetta acaba sendo mais bonito. Iluminação traseira. Começando aqui pelo carro da Honda, vocês estão vendo aqui a assinatura de lanterna que é em LED. Luz de freio também em LED. Já a luz de ré e a luz de pisca utiliza sistema convencional com lâmpada incandescente. Quando a gente vem aqui no Jetta, vocês estão vendo aqui a iluminação de lanterna que é em LED e luz de freio em LED. Só que aqui no Jetta, a luz de ré e a luz de pisca também é em LED. E aqui no Jetta tem mais um outro detalhezinho. A gente até deixou aceso aqui para vocês, está vendo isso aqui? É a luz traseira de neblina em LED. Então no que diz respeito a iluminação traseira, o Jetta tem melhor solução que o Civic. Porta-malas. Aqui nós temos uma proximidade grande entre os dois carros. Vamos começar falando de espaço. Declarado pela Volkswagen, o Volkswagen Jetta tem aí 510 litros VDA. Quando a gente vem no carro da Honda é um pouquinho menos, 495. Vocês podem ver que é quase um empate técnico. Mas vamos ver os detalhes do porta-malas. Aqui no carro da Honda, os braços aqui são aquele tipo pescoço de ganso, mas você tem um acabamento aqui. Esse acabamento também vai em toda a tampa do porta-malas. Quando a gente vem no Volkswagen Jetta, olha só, o braço aqui não tem o acabamento. Então aqui fica no metal e o acabamento da tampa é parcial. Mas olha só, aqui no Jetta você tem essa área para colocar a mão aqui, essa área para colocar a mão e esse botãozinho aqui que é aquela saída anti-sequestro do carro. Quando a gente vem no carro da Honda, o único lugar aqui para puxar pela mão é esse aqui e você não tem aquele sistema anti-sequestro. E para finalizar, os dois carros têm a possibilidade de rebatimento dos bancos traseiros naquela proporção 1 terço, 2 terços. Os dois utilizam essas alavanquinhas que ficam dentro do porta-malas para você fazer aqui a operação. Como vocês estão vendo, pessoal, é difícil cravar assim qual porta-malas que é melhor. Mas que o do Jetta tem um pouquinho mais de espaço, isso ele tem. E o step, vocês devem estar curiosos. Pois bem, aqui nós temos um verdadeiro empate técnico. Quando a gente olha aqui o carro da Honda, é aquele step temporário mais fininho com as ferramentas na parte superior. Quando a gente vem no Volkswagen Jetta, até parece que uma montadora copiou a outra, né? Também é o step fininho com as ferramentas aí na parte superior. Então aqui não tem diferença nenhuma entre os dois carros. Posição do motorista no Jetta GLI. Vamos falar primeiro de acabamento de porta. Olha só, parte superior aqui, material suave ao toque. Você também tem couro nessa parte acolchoada e aqui também. Mas você vê bastante plástico duro no restante da porta. Tem um acabamento aqui em preto brilhante e um outro aqui que tem alguns detalhes em vermelho. Simples toque para aberto de fechamento em todos os vidros, controle dos espelhos com desembaçamento do espelho. E aqui o botãozinho para você abrir a tampa do porta-malas, além de espaço para guardar várias coisas. Quando a gente vem aqui para dentro, o mesmo acabamento da porta com detalhes em vermelho. Parte superior aqui do painel suave ao toque, mas a gente vê bastante plástico duro. Aqui você tem aquela iluminação de LED que você consegue personalizar. E por fim aqui o botão para você fazer o acionamento dos faróis. Ajustes do banco no Jetta GLI. Pois bem, temos aqui um banco com acionamento elétrico. Então você tem aqui altura, distância, inclinação do encosto e o lombar. E olha só, três posições de memória. Ajustes manuais, altura do cinto de segurança e o volante aqui que você também tem profundidade e altura. Assim você consegue achar uma posição bastante confortável para sentar. Posição do motorista aqui no Honda Civic híbrido. Começando pelo acabamento de porta, essa parte superior, essa peça aqui é toda suave ao toque. Aí a gente tem aqui que é couro acolchoado e couro também. Aí nós temos o plástico duro em grande parte da porta. Simples toque para abertura e fechamento dos vidros, trancamento, controle dos espelhos, inclusive com a função de rebatimento dos espelhos. E aqui o botão para você abrir o porta-malas. Espaço para você guardar várias coisas. Quando a gente vem aqui para dentro, também temos material suave ao toque nessa posição. Porém o plástico duro está presente aqui embaixo. Detalhe em preto brilhante aqui na saída do ar. E aqui a gente tem alguns controles. Controle de dimer do painel, sensor de estacionamento, programa de estabilidade, o sistema do Honda Sense e esse botãozinho aqui para você desligar o ruído quando o carro está operando em modo elétrico. Nós vamos mostrar isso funcionando para vocês. E os ajustes? Banco do motorista tem ajuste elétrico. Então você tem aqui distância, altura e inclinação igual do Jetta. Só que olha só, aqui você tem a inclinação do assento, que não tem disponível no Jetta. Porém, nós não temos aqui o ajuste lombar e nem posição de memória que está presente no Jetta. Temos ainda ajuste de altura do cinto de segurança manual e o volante também conta com ajuste manual para profundidade e também altura. Então a gente consegue achar uma posição confortável ao volante. Mas como vocês estão vendo, tem coisas diferentes para o Jetta. Banco traseiro aqui do Jetta GLI começando pelo espaço. Deixei os bancos dianteiros ajustados de forma confortável para mim. Do meu joelho ao encosto do banco, eu tenho aqui aproximadamente cinco dedos fechados. Movimentação de pés, eu diria como apenas razoável. E o detalhe, vocês estão vendo que quem senta aqui no meio tem aquele túnel central traseiro relativamente alto. A gente ainda tem aqui, iluminação aqui atrás para leitura, passageiro da esquerda e direita, alça de segurança no teto, com ganchinho para você pendurar o cabide e o descansa-braço escamoteável com porta-latas. Mas vai parando por aí, porque não tem saída de ar-condicionado para o banco traseiro e nem mesmo tomadinhas ali para você ligar dispositivos eletrônicos. E o banco traseiro aqui no Honda Civic, olha só pessoal. Do meu joelho ao encosto do banco, eu tenho quase que um palmo aberto. E a movimentação de pés é mais generosa do que aquela que a gente encontra no Volkswagen Jetta. Mas algumas coisas que a gente acha que atrás. Não tem luzinha de leitura individual, mas tem essa que fica aqui no centro, alça de segurança no teto e ganchinho para pendurar cabide só do lado esquerdo. Mas a gente também encontra aqui, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, que é importante, duas tomadas USB do tipo A para carregamento de dispositivos e o descansa-braço com porta-latas escamoteável. Até mesmo o túnel central aqui existe, mas ele é um pouco mais baixo que no Volkswagen Jetta. Então de maneira geral, é claro que o Honda Civic consegue tratar melhor quem vai aqui atrás em comparação ao Volkswagen Jetta. O banco desse carro aqui é forrado em couro, inclusive micro perfurado, com detalhes em vermelho. O descansa-braço tem aqui a tampa suave ao toque, também em couro. Embaixo, compartimento para você guardar as coisas, inclusive com uma tomada USB-C. Você também tem aqui dois porta-latas ou porta-copos, esse espacinho que serve até mesmo para você colocar a chave e o carregador de celular para indução à frente da alavanca de câmbio. Na parte superior, o parasol tem aqui espelho com tampinha e iluminação. Também iluminação de leitura dos dois lados e a gente tem aqui um porta-óculos. O espelho aqui tem a tecnologia autocrômica, que escurece automaticamente. E o motorista também tem o parasol com espelho e tampa e iluminação. A gente consegue ver um conjunto completo. Botões do volante no Jetta GLI, eu uso uma tecnologia diferente. Está vendo aqui, com o carro desligado, parece que não tem botão, né? Tem só esses pequenos detalhezinhos de recorte aqui. Mas quando você liga o carro, ele ilumina as funções e aí é como se você tivesse um touchpad. Você tem aqui as funções que quando você aperta, você sente uma pequena vibração para entender a confirmação do que você está fazendo, né? E aí aparecem todas as funções. E aí isso aqui vai funcionar exatamente como, por exemplo, um touchpad de computador, sendo um sistema mais eficiente do que o botão convencional. Mais algumas coisas aqui na frente do Civic. O banco forrado em couro, micro perfurado em couro claro. Só que olha a diferença. Tem ajuste elétrico, não é igual do banco do motorista, porque não tem inclinação do assento e altura do assento. Mas tem outros ajustes elétricos. Descansa braço. Também com material suave ao toque, que embaixo você tem porta-objetos, inclusive com essa bandejinha que você pode mudar de posição para colocar na frente e atrás. Dois porta-latas e também o carregador de celular por indução à frente da alavanca de câmbio. Aqui em cima, para sol com tampinha e também iluminado. Tem aqui o porta-óculos, luz de leitura em LED para os dois lados, espelho autocrômico e o motorista também conta com espelho e iluminação. Agora tem um detalhe curioso nesse carro. Isso aqui é a saída de ar. Nesse lado aqui, a saída que fica aqui, você tem aqui o botãozinho para fechar ou abrir a saída de ar. Só que aqui no meio, você não tem botãozinho para fechar essa saída de ar. Então você só vai conseguir fazer o direcionamento diferente, mas é curioso, porque a maioria dos carros você consegue fechar a saída de ar central. O Honda Civic híbrido tem várias formas de você carregar o seu smartphone. Então ele tem o carregador de celular por indução, tem a porta USB-A que faz integração com a central multimídia Android Auto e uma porta dedicada para carregamento. Você sabe qual das três é melhor para fazer o carregamento do seu smartphone? Eu vou mostrar para vocês. O carregador de celular por indução gera aí uma corrente em torno de 700 miliamperes. E lembrando, essa solução acaba esquentando um pouco o smartphone durante o carregamento. Utilizando a porta USB-A, que é a mesma que faz a integração do Android Auto e Apple CarPlay com fio, a gente já tem uma corrente maior em torno de 1.200 miliamperes. E isso proporciona um carregamento um pouco mais rápido. A porta dedicada para carregamento, a outra USB-A, vai ter praticamente a mesma potência da porta que faz a integração, em torno de 1.200 miliamperes. A diferença é que essa porta só faz o carregamento, ela não faz a integração do smartphone com a central multimídia. No Volkswagen Jetta Geli você tem diferentes formas de carregar os seus smartphones. Você pode usar o carregador de celular por indução ou até mesmo as portas USB-C. Vamos conferir a corrente de cada um deles? No carregador por indução, a corrente é de aproximadamente 800 miliamperes. Lembrando, pessoal, que esse carregador aí, normalmente ele costuma provocar um pouco de aquecimento no aparelho. Utilizando a porta USB-C, que faz a integração com a central multimídia, você tem uma corrente de aproximadamente 1.400 miliamperes, o que vai proporcionar um carregamento mais rápido. A segunda porta USB-C também tem capacidade aqui de 1.400 miliamperes. E é importante destacar que ambas as portas permitem comunicação de dados do smartphone com a central multimídia. Agora, se você só tiver um cabo USB-C ou USB-A, que não dá para conectar aqui na central multimídia, você pode usar este adaptador da i2go, que tem três saídas USB-A e proporciona aí uma potência de aproximadamente 1.700 miliamperes hora. Lembrando, um cabo de qualidade como o da i2go também. E a i2go tem USB-C, USB-C e USB-C e USB-C, USB-A. Central multimídia do Jetta GLI, a gente já conhece, é o VW Play. Uma central multimídia com tela totalmente touchscreen, onde você também consegue interagir com a central, utilizando os botões aqui do volante. Mas vamos relembrar como é que é essa central. Pois bem, essa é a tela principal, a tela Home, onde você tem aí algumas funções principais, do tipo selecionar aqui o Android Auto, eu vou deixar para falar no final. Navegação, que você usa também pelo Android Auto, já que essa central não tem GPS embarcado. Fonte de áudio, como por exemplo o rádio, telefone. E aqui é importante você ver essa tela, porque aqui você tem também a conexão que você pode fazer com o smartphone. Para Android Auto, ou para a conexão normal de música e telefone para o Bluetooth. Ou ainda, você tem aqui esse menu que é o Wi-Fi. Que quando você vai usar os aplicativos que você descarrega nessa central, é importante que a central esteja conectada numa rede Wi-Fi. Aqui no caso, eu conectei na rede do meu smartphone. Bom, ainda aqui na tela principal, a gente tem alguns botões de atalho aqui do lado. Então você vai ter aqui o telefone, a função de áudio, e esse botãozinho vai justamente para os aplicativos que você consegue descarregar. Esse daqui é o botão de volume. Você pode apertar para imudecer rapidamente, ou então você tem a barra aqui para correr. Uma coisa que faz um pouco de falta nessa central é um botão rotativo de volume, né? Quando você está dirigindo o carro, o carro está em movimento, nem sempre essa aqui é a solução mais prática para você fazer o acerto de volume. Ainda aqui na tela principal, você tem alguns botões aqui do lado direito. Então, esse daqui, você liga e desliga o sensor de estacionamento. Esse daqui você cancela a função de start-stop do carro, né? Você pode desligar momentaneamente. Esse você vem para o sistema de ar-condicionado. O ar-condicionado, digital e automático, dupla zona, você pode controlar pela tela da central ou pelos botões que você tem aqui na parte de baixo. Os dois controlam a mesma coisa e aí fica com a preferência de cada usuário. Só que tem um detalhe, né? Esse carro aqui tem bancos aquecidos e ventilados na frente. Então, aqui na central multimídia, você consegue setar ali três níveis de aquecimento, passageiro e motorista, né? Aqui o passageiro e desse lado o motorista. Só que um detalhe, a ventilação do banco, você só consegue setar aqui embaixo. Você não consegue setar na parte de cima. E ela não é exibida na tela da central, apenas o aquecimento, tá? Então, fica aí a dica para vocês verem essa questãozinha. Bom, na tela da central multimídia, você tem uma segunda tela. Nessa aqui, você tem integração com coisas do carro. Bastante coisa, inclusive. Você tem aí o computador de bordo, né? O dados de viagem desde a partida, desde abastecimento e de longo prazo. O desde abastecimento só zera quando o carro é abastecido. Os outros dois você consegue zerar manualmente. Tem mais coisa aqui. Modo de condução. Então, você tem um botãozinho aqui no console que você pode usar ele também. Mas direto pela tela da central multimídia, você tem o modo eco, o modo normal, o modo esporte. Você quer saber como é a configuração de cada modo? É fácil. Escolhe o modo. Aperta a info. Ele vai te dizer como cada configuração está se comportando naquele modo. Ou você pode, por exemplo, vir aqui no modo individual e personalizar o seu modo. Então, você escolhe o que você quer ativar ou desativar no modo de condução individual, que é personalizável, né? Voltando mais uma vez aqui. Você tem um menu aqui para você configurar funções do Active Info Display. Vamos mostrar isso quando a gente vai dirigindo o carro. Você tem mais essa tela aqui que é o Sports Mode. Essa é bem legal. Por quê? Você tem aqui o indicador de pressão do turbo. Quando você acelera, você vê que ele faz a medição. Aqui no meio, você tem o contagírios do motor. Aqui você tem a velocidade. Aqui você tem o marcador do tanque de combustível. Aqui você tem a temperatura do motor. E tem mais um outro aqui. Está vendo esse aqui? TPS bem pequenininho. Esse aqui é o quanto você pisa no pedal do acelerador. Eu vou pisar bem pouquinho. Está vendo? Agora eu vou pisar até o fundo. Então, ele dá a indicação do quanto você está pisando no pedal do acelerador. É bem legal isso aqui também. Raro de você ver isso nos carros. Por fim, você tem esse menu aí onde você descarrega os aplicativos. Que você vem aqui no Volkswagen Play Apps. Quando a central está conectada para descarregar aí os aplicativos. Falei para vocês que eu ia falar sobre o Android Auto no final. Pois bem. Aqui na tecla Home, conectar. Vocês estão vendo que eu já estou com o meu smartphone conectado. Mas se eu quiser usar o Android Auto, você tem aqui o iconezinho do Android Auto que você vai apertar ele. Claro que o celular tem que estar com o Wi-Fi e o Bluetooth habilitados e tem que estar conectado na central. Ele vai fazer a conexão com o Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Vocês estão vendo que ele está fazendo a conexão sem fio. Pronto. Já conectou aí o meu Android Auto. Então, agora eu já estou com as funções do Android Auto integrados na central. Ah, mas e se eu quiser voltar em uma função da central? Só apertar aqui a tecla Home e você volta na função da central. Ah, mas e se eu quiser usar o meu celular com o Bluetooth sem o Android Auto? É fácil. Você vem aqui no menu conectar, você está vendo que o Android Auto está habilitado. E aqui está desabilitada a função de áudio. Você aperta aqui a função de áudio. O que ele vai fazer? Ele vai desconectar o Android Auto e vai voltar ao celular com aquela função normal de streaming de áudio e viva voz. Então, a gente está vendo que é uma central. Não tem nada assim de super diferente. Mas a gente pode destacar essa questão de ter os aplicativos que você consegue descarregar. Já fizemos matérias completas no canal explicando isso. E também, né, esse Sport Modes que você consegue ver várias coisas do carro, né, indicação em tempo real, enquanto você está utilizando a central multimídia. Não podemos esquecer que essa central aqui também configura várias coisas do automóvel, que é este botãozinho aqui que parece uma engrenagem no cantinho inferior direito. E aqui você tem desde configurações da própria central, como o brilho da tela. Também tem configurações de sistema, Bluetooth, telefone, áudio, Wi-Fi, configuração do computador de bordo com unidades, data e hora. E aqui você vai configurar coisas do carro. Uma coisa interessante, ó, o controle de estabilidade, ele é configurado aí pela central multimídia. Então, ele tem o ativado, controle de tração desativado e o programa de estabilidade desativado. Você faz isso via central multimídia. Outra coisa interessante, configuração de luzes aqui. Porque esse carro tem umas barrinhas de LED aqui no painel e também na extensão da porta. E o próprio tema do painel, você consegue mudar por aqui. Então, você tem cores diferentes, ó. Tem aqui vermelho, tem aqui amarelo, tem aqui esse verde-limão, tem aqui um azul mais claro, um azul mais escuro, um roxo, um rosa. Então, você consegue fazer a configuração dos LEDs e também do tema do painel através da central multimídia. Você tem mais configurações do carro aqui, né? Então, você tem data e horas, espelhos e limpadores, painel de instrumentos. Você está vendo que tem muitas configurações do veículo aqui. Configurações de mídia também estão aqui. Os aplicativos que você descarrega na central, tem aqui um menu para você fazer a gestão deles. Caso você queira desinstalar, limpar o cache deles, parar a execução deles para começar de novo. Porque, às vezes, acontece travamento no Android e você fazendo isso, você resolve o problema. E aqui, notificações. Se tiver alguma coisa errada na central multimídia, é nessa tela que vai aparecer. Então, a gente consegue ver que o VW Play está bem integrado com as funções do carro. Por conta disso, se você comprar esse carro e falar, ah, quero colocar outra central, não dá por conta dessa integração. Painel do Jetta GLI. Estamos falando aqui do Active Info Display. Uma tela totalmente gráfica. Temos duas barras de LEDs nas extremidades. Lado esquerdo, temperatura. Lado direito, indicador de combustível. Mas o resto é uma tela totalmente gráfica, onde você interage com botões do volante. Inclusive, existem modos diferentes de visão. Tem um botãozinho aqui, viu, no volante, onde você consegue mudar a exibição das informações. Então, aqui no computador de bordo, você tem esses três modos. E outros modos, você também consegue fazer esse tipo de distribuição. Pois bem, aqui nós temos ainda a opção de mudar as funções. Então, eu estou aqui no computador de bordo. Eu tenho aqui os assistentes de condução. Eu consigo ligar e desligar o controle de cruzeiro adaptativo. E também consigo ativar ou desativar as funções do front assist. Mais um para o lado. Tem as funções de áudio. As funções do telefone. E também status do veículo. Se tiver alguma anomalia, é aqui que vai aparecer. E qualquer um dos modos, você consegue alterar aquele modo de visão, como você viu. Colocar informações aí do lado e alterar a visibilidade. Mas, assim, apesar de você ter algumas configurações aqui, não tem nada de muito diferente. A gente sabe que no passado já teve carro da Volkswagen com Active Info Display, que tinha mapa de GPS projetado à frente do motorista no painel. Isso quando existia a outra central multimídia da Volkswagen, que não era o Volkswagen Place, que tinha o mapa de GPS embarcado. Infelizmente, agora nós não temos mais esse recurso. Central multimídia do Honda Civic Híbrido. Pois bem, é uma central que a gente já viu em outros carros da Honda no passado, parecida. Como, por exemplo, o Accor. O Accor tinha uma central parecida com essa. Ela tem prioritariamente a tela touchscreen, mas tem alguns botões físicos. E isso é legal. Então, o botão aqui do volume, você tem aqui um botão giratório, que acaba ajudando. Você também tem um botão físico aqui para voltar, para acessar a função de home. E os botões aqui de avanço e retrocesso. Então, quando você está dirigindo o carro, esses botões fazem diferença. Mas, quem quer usar tudo no touchscreen, também consegue. Pois bem, aqui, como vocês estão vendo, eu apertei a tecla home e já é a tecla home principal. Então, vamos começar a falar dos menus que nós temos em volta. Aqui em cima, fonte de áudio, que você consegue escolher lá, MFM, USB, conexão com o smartphone, botão voltar. Aqui você vê qual é a fonte de áudio que está tocando. No caso, eu estou conectado com o meu celular por Bluetooth. Tem esse outro botãozinho aqui, bem interessante, que mostra a parte de conectividade, o que está ligado, nível de bateria do telefone, intensidade do sinal da rede celular. Você tem um outro aqui, que tem um relógio. Legal esse relógio. Inclusive, você consegue mudar o visor do relógio. Já está vendo, você tem alguns visores diferentes aqui, que você consegue usar nessa função de relógio. Aí você tem alguns menus de atalho aqui embaixo, onde você tem aqui a função do celular, o FM, o áudio Bluetooth. Aqui, para você poder fazer a conexão com o dispositivo. Esse aqui é muito importante, que é o fluxo de energia do carro. Então, quando você está usando o carro, é nessa tela que ele vai exibir o que está acontecendo. Se é motor elétrico, se é motor a combustão, se o motor a combustão está atracado nas rodas. Ou seja, é tudo nesse menu Power Flow. E aqui você consegue alterar o brilho aqui da tela da central multimídia. Bom, explicados em volta, aí nós temos os menus principais, que você pode ver que alguns se repetem. Então, tem o do celular, o do FM, o áudio Bluetooth, o USB. Só que, olha só, aqui você tem um dedicado para o computador de bordo do carro. É legal, porque você tem a viagem atual, como é que está o consumo do momento do ciclo de chave. Então, toda vez que você liga e desliga o carro, ele reseta isso automaticamente. Aí você tem o Trip A, que também temos no painel à frente do motorista, que você consegue resetar manualmente. E o Trip B, onde ele coloca, inclusive, acumulados. Aqui é legal para você ter aí o histórico do carro. Rolando a tela aqui para o lado, você tem mais configurações. Vou começar pelas mais simples. Você tem, por exemplo, uma bússola. Para algumas pessoas, é bastante útil. Você também tem aqui o menu de atualização do sistema. Quando a central está conectada a uma rede Wi-Fi, no caso aqui, eu roteei meu celular para ela. Se tiver atualização, é por aqui que você vai fazer nesse menu. Agora, falando de coisas mais complexas, configurações gerais. Aqui você tem várias configurações da própria central multimídia. Então, você tem aqui a configuração dela com data e hora, idioma, sensibilidade de toque, volume de sistemas, redefinição de fábrica. Quando a central está apresentando algum travamento, você vem aqui e reseta ela. Muitas das vezes resolve muitos problemas. Conexão com o smartphone. Olha, eu quero dar um aviso importante para vocês aqui. Porque, pessoal, Android Auto e Apple CarPlay nesse carro, só por cabo, tá? Não tem a conexão sem fio. Então, já fica aí o recadinho para vocês saberem. Aqui você consegue fazer uma configuração melhor da imagem. Está vendo ali, ó? Brilho, contraste, nível de preto. Então, você faz um ajuste melhor da tela. Você também tem aqui configurações de som. Lembrando que esse carro vem com um sistema de som da Bullse. Um sistema de som de muito boa qualidade. Onde você consegue configurar em três bandas. Você também tem aqui, ó, a distribuição do som pelo carro. Você também tem esse aqui que é uma espécie de, como é que eu vou dizer, um efeito especial do som, né? Que você pode ligar ou desligar esse efeito. E também a compensação do volume de acordo com a velocidade do veículo. Bom, então, além dessas configurações gerais aqui, como vocês estão vendo, tem várias coisas para você configurar. Tem também configurações do veículo. Aqui é importante porque tem coisas bem específicas, né? Então, a calibração da pressão dos pneus, que você faz via central multimídia. Configuração dos sistemas de assistência à condução desse carro. A gente sabe que ele é um sistema completo, né? Então, ó, alerta de distância de colisão frontal. Você vai vir aqui e vai fazer a configuração aqui na central. Sinal sonoro do veículo à frente com a CC. Configuração de atenção de saída de faixa. Você quer que ele avise quando você está imediatamente saindo ou quando você quer que tenha uma tolerância. Então, você consegue mexer na sensibilidade disso aqui. O aviso sonoro na permanência. O monitoramento da atenção do condutor. Então, você consegue fazer todas essas configurações por aqui. Você também tem mais algumas configurações importantes aqui, como por exemplo, painel de instrumentos. Olha só. Ajustar mostrador de temperatura. Às vezes o pessoal fala, pô, mas essa temperatura que a central está mostrando aqui não é bem a verdadeira. Então, você pode vir aqui e fazer a compensação, né? Para a temperatura certa. Então, você tem um termômetro de mercúrio e você consegue fazer o ajuste. Zerar ali o trip A e o trip B. E aí, você tem vários outros ajustes que você consegue também configurar por aqui, que são configurações de integração do próprio veículo, né? Como você vai usar a chave presencial? Todas as configurações você também consegue fazer por aqui, tá vendo? Até mesmo o sistema de partida remota do carro. É um carro híbrido? É. Mas você tem a função de partida remota, que se você quiser climatizar o carro antes de entrar, é essa partida remota que você vai utilizar. E você consegue configurar isso também pela central multimídia. Você tem algumas configurações de iluminação, são um pouco mais básicas. A única coisa de diferente que você tem ali é o farol alto automático. E você também tem aqui configuração de portas e janelas, né? As funções de travamento, destrancamento, tudo isso que você consegue fazer até mesmo pela chave de telecomando. Então a gente também consegue ver aqui que é uma central que está totalmente integrada nas funções do carro. Não dá para substituir essa central, não dá para comprar outra central. Agora, você não tem aquela possibilidade de instalar aplicativos como a gente viu no carro da Volkswagen, né? Até tem aqui, ó, instalador de aplicativo. Só que isso aqui seria para um aplicativo específico da Honda que você vai instalar via porta USB, né? Então ele está num pendrive, você coloca na porta de comunicação e ele vai fazer essa instalação aqui, né? Mas assim, em matéria de central tem algumas coisas mais usuais, como esses botões físicos que ajudam na usabilidade. Está bem integrado ao carro, mas falta aqui o Android Auto e a Poker Play. E a possibilidade de você, por exemplo, instalar outros aplicativos como a gente viu no carro da Volkswagen. E o painel aqui do Civic Híbrido, também uma tela totalmente digital com barra gráficos dos lados. Só que aqui, olha só, o lado esquerdo é a indicação de carga que você tem na bateria de alta capacidade do sistema híbrido. E o lado direito é a indicação do volume de combustível no tanque. Pois bem, a tela também é totalmente digital e aí funciona assim. Você tem aqui o volante com um botãozinho de roda que o lado esquerdo controla o lado esquerdo do painel. E o lado direito controla o lado direito do painel. Então eu vou começar pelo lado esquerdo. Usando o botãozinho de roda, você consegue escolher o que você vai exibir ali. Se celular, se FM, se USB, se Bluetooth ou até mesmo personalizar. E aqui na hora que você vai personalizar, você pode escolher o que deve ficar ocultado ou exibido. Então, por exemplo, eu não uso rádio AM, então eu deixo a função do AM ocultada. Então se você não quiser, por exemplo, exibir o FM ou USB, é só você vir aqui e clicar que você tem aí a mudança com bastante facilidade. Aí você tem aqui o voltar e você também tem aqui a função do relógio, se você quer ou não ele exibido aqui na tela. Então é bastante simples de utilizar, como vocês estão vendo aqui. Aí você vai na função que você quer. Eu vou, por exemplo, colocar aqui no Bluetooth, que eu estou com o meu smartphone conectado. Está mostrando ali a música que está sendo reproduzida. Lado direito controla aí funções mais interessantes, como por exemplo, o fluxo de energia do carro, que também tem na central multimídia. Computador de bordo, né? O trip A. Apertou uma vez rapidinho, ele vai para o trip B, apertou de novo, volta para o trip A. E aí você tem aqui a parte de consumo e alcance. E aqui velocidade média e tempo decorrido. Mesma coisa, trip A e trip B. Bússola, você também tem aqui o indicador de atenção do motorista, quais cintos de segurança estão ou não afivelados. Os assistentes de segurança, quando você aperta aqui, você pode ligar e desligar rapidamente as funções. Você também tem essa indicação aqui, que é uma mais clean, né? Que ficaria o velocímetro. E você pode personalizar. O que é essa personalização? Aqui também, você pode escolher o que você quer exibir ou ocultar, né? Então é bastante simples o que você quer ver ou não ver. Mas o legal é o design do medidor, que você pode mudar ele. Então, por exemplo, eu estou aqui no modo círculo. Vamos passar para o modo barra. Olha o que ele vai fazer. Ele vai colocar os barra gráficos dos lados. Mas você também tem aqui o círculo mínimo. O que é isso? Só as funções essenciais. Ele oculta as outras coisas que não são importantes. E a mesma coisa acontece com barra mínima. Então ele vai deixar só as barras essenciais ali. Eu, particularmente, acho que o mais legal aqui é o círculo. Porque ele consegue exibir mais funções. Ele te dá aí uma informação mais completa do carro. E você consegue navegar com muita facilidade pelas informações. A gente também está vendo aqui que tem um painel bastante personalizável, né? E você também tem muitas informações úteis do carro nesse painel. Além de ele ter uma, digamos assim, uma mescla bem interessante de cores aqui, de intensidade. Que ele te dá uma ideia, digamos assim, de ser mais moderno do que o que está no carro da Volkswagen. Hora da gente dirigir aqui o Jetta. Vamos começar aqui na área urbana. E vamos lá para a nossa manobra. Engatando o ré aqui, pessoal. A gente tem aí a câmera de ré. Sensor de estacionamento aqui do lado, dianteiro e traseiro. Só que temos aqui linha de guia fixa. Não é dinâmica e somente um modo de visão. Pois bem, freio de estacionamento elétrico. Vamos executar aqui a nossa manobra. Como vocês podem ver, não tem uma grande resolução essa câmera, né? E com a linha de guia fixa, você não sabe exatamente o caminho que você vai fazer. Mas, pelo menos, uma coisa que é legal nesse carro. Sensor de estacionamento é bastante preciso. E caso você queira, tem esse botãozinho aqui que você consegue ativar e desativar a função do sensor de estacionamento. Vamos lá para o nosso teste de tachão. Para ver conforto e isolamento acústico. Alinhar o carro aqui com os tachões. E... Bom, isolamento acústico não é ruim. A gente tem que ver em relação ao Civic. Mas você percebe que a suspensão desse carro é um pouco dura. Talvez até pelo pneu, que é um perfil bastante baixo, né? Um perfil 45. E a gente sabe que esse carro tem um ajuste esportivo. Então, isso acaba deixando o carro menos confortável nesse tipo de situação. Quanto à lombada, pessoal? 30 km por hora nesse carro aqui não dá. Então, a gente vai fazer o teste com uma velocidade um pouquinho mais baixa. 25 km por hora. Vamos ver como é que ele se comporta. A primeira lombada foi fácil. 25 km por hora. Não teve dificuldade nenhuma. Mas eu já digo, a frente do Jetta é relativamente baixa, né? Então, se você for pegar uma lombada, uma valeta um pouquinho maior, você pode ter dificuldade. Por isso que eu já estou testando numa velocidade um pouquinho mais baixa. 25 km por hora. A segunda lombada foi bem. Então, desde que você não abuse, você não vai ter problema. Agora, vamos ver o piso desnivelado, como é que fica o isolamento acústico. E a terceira lombada também, a 25 km por hora. Então, vamos lá. Primeiro, o piso desnivelado. Você percebe que o carro é um pouquinho mais duro, que ele copia mais o chão. Agora, aqui, terceira lombada, 25 km. E olha só. A 25 km por hora já raspou na terceira lombada. Manobra de fim de rua. Já estamos com o carro alinhado. Vamos lá, parar aqui no nosso ponto de referência. Vamos virar todo o volante. Uma volta vira completamente. Isso é muito legal, né? Só precisa de uma volta para virar toda a roda. Então, vamos até encostar o pneu na guia. O sensor de estacionamento já percebeu aí o obstáculo. Encostou o pneu na guia. Aqui ele virou os 90 graus. Vou voltar um pouquinho aqui para poder desvirar com segurança. Então, duas voltas, você desvira completamente o veículo. Bem legal isso. Câmera que não ajuda muito aqui, né? Podia ter uma resolução um pouquinho melhor. E olha como é que ele sai aqui. Do centro deslocado para a esquerda, né? Um pouquinho mais para a esquerda rua. Então, ele usa um espaço relativo. Parte boa, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. E a câmera de ré que acaba auxiliando, além do volante, que uma volta só para virar completamente a roda do carro. Hora da gente dirigir aqui o Civic Híbrido. Então, vamos começar a explicar as diferenças, né? Vou dar uma partida aqui no carro. O carro já ligou. O ar-condicionado está funcionando. E vocês percebem que, nesse momento, ele acionou aqui o motor. Inclusive, a gente tem o gráfico ali do lado direito que mostra o motor funcionando. E por que ele acionou o motor? Porque a bateria está relativamente baixa. E como eu estou com o ar-condicionado ligado, o que acaba acontecendo? Ele precisa ligar o motor para carregar um pouquinho a bateria. Só que o que vai acontecer? Se eu ficar aqui um pouquinho de tempo parado, ele já vai desligar o motor e o carro vai continuar ligado. E se eu fizer a manobra, provavelmente eu vou fazer essa manobra com o modo elétrico. Agora, isso pode acontecer ou não, sempre dependendo de como está a carga da bateria. Então, como o carro estava sendo manobrado em baixa velocidade, a bateria ali se desgastou mais rapidamente. Acabou de desligar o motor. Então, se eu executar a manobra agora, ele vai em modo 100% elétrico. No momento que eu engato a ré aqui, a gente tem aí a câmera traseira, que inclusive tem modos diferentes de visão. Aqui sem distorção, aqui grande angular e aqui uma visão de zoom. Vou colocar nesse modo aqui, porque olha só, além do freio de estacionamento eletrônico, linha de guia dinâmica. Muito legal isso aqui, né pessoal? E essa manobra, eu estou fazendo em modo elétrico, porque ele carregou um pouquinho a bateria. Então, ele consegue fazer a manobra em modo elétrico e dessa forma não está gastando combustível. Bom, câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, olha só. Vamos ver aqui, também funciona muito bem para executar a manobra. E aqui, se você precisar, você tem aqui o modo de zoom para conseguir ver mais perto, ou o modo grande angular, o que acaba facilitando bastante as manobras. Antes de eu sair para dirigir o carro, vou falar um pouquinho da realidade aumentada que esse carro tem. Pois bem, temos aqui o painel à frente do motorista. Está vendo aquele carrinho ali no meio? Olha que legal, eu vou ligar o farol do carro. Olha lá, ele liga as lanternas e liga o farol do carro. Se eu pisar aqui no freio, olha que legal, ele simula também o freio. E tem mais, se eu der a luz de seta, olha só que legal, ele dá a luz de seta para os dois lados. A única coisa que ele não faz ali é ligar a luz de ré junto com o carro. De resto, todas essas outras funções ele copia ali no painel. E vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada para ver como é que o carro se comporta. Primeiro tachão para a gente ver isolamento acústico e conforto, vamos lá? Olha pessoal, eu vou dizer que em matéria de suavidade e suspensa, eu não consegui ver muita diferença aqui para o jeto. Os dois carros são bastante parecidos. Mas o isolamento acústico do Civic é efetivamente melhor. Isso não há dúvida, tá? Não é muito melhor, mas você percebe que tem um isolamento acústico melhor. Lombada é a mesma situação, esse carro também é um pouco baixo. Então o que eu vou fazer aqui, olha, eu vou fazer a passagem a 25 por hora. Primeira lombada passou tranquilamente, mas olha, eu já manobrando esse carro, passando em algumas valetas e lombadas, eu percebi que a frente é um pouco baixa, né? Isso é uma característica de sedã médio. No geral, todos eles são um pouco baixos. Então vamos passar aqui na segunda lombada a 25. Passou sem bater e sem raspar. Agora vamos ali para o piso desnivelado, também para ver o conforto e o isolamento acústico. E a terceira lombada a 25, vamos ver como é que o carro se comporta. Primeiro piso desnivelado aqui. Você vê que a suspensão é mais macia do que o Jetta, não há dúvida nenhuma. E na terceira lombada a 25 também raspou a frente. Nesse ponto, os dois carros são bastante parecidos, lembrando que esse aqui é um pouco mais confortável. E a manobra de fim de rua, bom, o carro alinhado na mesma posição, mais uma vez, né? Operação em modo elétrico, tem um pouquinho de carga na bateria. Vamos parar aqui no ponto de referência. Esse carro tem que virar um pouquinho mais o volante para virar completamente, mas não é muita coisa mais, né? Só que o volante aqui é mais leve. Bom, vamos até aqui o carro encostar o pneu na guia. O sensor de estacionamento já entrou. E eu tive a nítida impressão de que o carro virou um pouco mais. Vamos voltar aqui um pouquinho para desvirar com segurança o volante. E vamos concluir a manobra. A câmera tem um pouquinho mais de resolução e essa linha de guia acaba ajudando. Ela faz diferença sim. E olha, pessoal, olhando aqui, ele também saiu um pouquinho deslocado para a esquerda, mas nitidamente o Civic ocupou menos espaço do que o Jetta para fazer a manobra. E também, ele tem um volante mais leve. Então, para manobrar, considerando a câmera de recolinha de guia dinâmica, o Civic acaba sendo um pouquinho melhor. Hora da gente pegar a estrada aqui com o Volkswagen e Jetta. De cara, eu já quero falar dos modos de condução que esse carro tem. Botãozinho aqui no console, você pode apertar, ele já vai mostrar na central multimídia. Você tem o modo normal. O modo Sport, só de colocar no modo Sport, você já vê que ele reduz. Os marchos já começam a trabalhar com o giro mais alto. O modo individual que você programa como você quiser. E o modo Eco, que ele faz o contrário do Sport, né? Ele vai deixar o giro muito mais baixo, vai deixar o pedal do acelerador menos sensível. E tudo isso para você conseguir interagir de forma melhor com o carro. Agora, vou colocar aqui, por exemplo, no modo normal. Esse carro também tem os paddle shifts aqui atrás do volante. que mesmo com o câmbio na posição drive, você pode usar o pedal shift a qualquer momento. Então, olha, você precisa fazer uma retomada de velocidade? Usou o pedal shift aqui, ó. Inclusive, exibe aqui na central multimídia, para você fazer uma ultrapassagem. E se você ficar um bom tempo sem interagir com o pedal shift, o que acontece? Ele volta para a posição automática normalmente, né? Então, já voltou ali para o drive. Se você quiser manter a marcha, o que você faz? Joga o câmbio para o lado direito. Ele já entra no modo Sport. E aí, você passa a comandar o tempo todo com o pedal shift. Não quero mais usar. Traz o câmbio aqui para o lado esquerdo. Volta para o modo automático. E a retomada do Jetta? Esse é um ponto legal. Então, vamos reduzir aqui para 60 por hora. Agora, vamos pisar tudo. Esse câmbio DSG, ele responde muito rápido. Olha só, 100, 110, 120. Aqui, nós temos um carro que a gente pode considerar esportivo pelo rendimento dele. Esse carro aqui, por ser 2022, só tem o ACC. Então, ele não tem os outros sistemas de assistência que o 2023 já traz. Mas você consegue configurar algumas coisas aqui. Pela central multimídia, usando aqui a engrenagenzinha, menu carro, você vai rolar até a função sistemas de assistência. E aqui você pode ligar ou desligar o detetor de fadiga, controle cruzor adaptativo, para que ele memorize a última distância selecionada, ou você pode escolher aqui, de muito perto a muito longe, a distância de setagem do sistema. Aí você também tem aqui, assistência frontal, né? O sistema ativo, que é aquele front assist. Se você quer o aviso prévio, cedo, médio, tardio ou desligado. E também o aviso de distância, de proximidade com o carro da frente. Então, são algumas configurações que você consegue fazer via central multimídia. Como é que a gente usa o controle de cruzor adaptativo desse carro? Tem até uma tela dedicada aqui, que você consegue colocar no painel. Bom, eu vou acionar aqui o sistema, primeiro você tem que ligar ele, e aí você programa a velocidade que você quer. No caso aqui, eu vou colocar 120 km por hora, que é o que a rodovia que nós estamos permite. Também consigo escolher diferentes distâncias em relação ao veículo que vai à minha frente. Eu vou colocar na distância aqui mais curta. Tem um ônibus à minha frente. Eu vou sair de trás do ônibus, e aí o que acontece? O carro acelera até a velocidade que eu programei. Lembrando que o ACC está indexado também ao modo de condução. Então, se você colocar no modo Eco, ele vai fazer essa aceleração mais suave. Se você colocar no modo Sport, ele vai fazer essa aceleração mais forte. E aí ele vai acelerar e frear o carro automaticamente para manter a distância que você escolheu ou ficar na velocidade máxima que você programou. Detalhe importante, como ele usa ondas eletromagnéticas no radar frontal, independente da condição de tempo, tipo, poxa, estou com neblina, estou com uma chuva, estou com condições adversas, ele vai continuar funcionando melhor do que sistemas baseados em câmera, justamente pelo radar ser ondas eletromagnéticas. Hora de pegar a estrada aqui com o Civic híbrido. Pois bem, nessa condição de estrada, é muito comum que o motor, a combustão, passe mais tempo ligado, mas também tem condições onde ele vai desligar. Por exemplo, quando eu tiro o pé do acelerador, olha só, eu estou numa desaceleração, o motor desliga. Mas, voltei a acelerar o carro, é bem comum que o motor ligue. Esse carro também tem modos de condução, você tem um botãozinho aqui no console, onde você consegue escolher o modo Econ, o modo normal ou o modo Sport. E claro, ele vai se ajustar para esse tipo de condução. Então, quando você está no modo Sport, você já percebe que o pedal do acelerador fica muito mais sensível, o carro responde muito mais. E no modo Econ é o inverso, você tem que acelerar mais para o carro responder menos, todos os modelos, tudo aquilo que a gente já conhece de outros modelos. Bom, colocando aqui no modo normal, esse carro tem pedal shifts aqui atrás do volante, mas vocês viram eu dizendo no vídeo que esse carro não tem marcha, aliás, só tem uma marcha. Então, para que serve esse pedal shift? Regeneração de energia. Vou mostrar para vocês como é que é. Bom, estou aqui na estrada, tirei o pé do acelerador, o carro já começa a fazer uma recuperação de energia. Porém, quando eu uso o pedal shift, ali do lado esquerdo, você consegue ver que tem uns degrauzinhos que eles vão descendo, então você vai aplicando um determinado nível de regeneração. Vou mostrar de novo, ó. Aperta uma vez, já liga ali um quadradinho, mais um quadradinho, mais outro quadradinho. Ah, eu quero desativar a regeneração. Uso o pedal shift aqui do outro lado. Então, você controla aqui nos pedal shifts a regeneração. Você deve estar perguntando, para que serve isso? Por exemplo, se você for descer uma serra, né, em vez de você ficar pisando no freio, o que você faz? Depois, você controla a frenagem do carro por aqui. E na retomada de velocidade? Como é que é o Civic híbrido? Bom, vamos lá no nosso teste padrão. Vamos reduzir aqui 60 km por hora, no mesmo ponto que a gente sempre faz na rodovia. E vamos pisar tudo, ó. 60 km por hora pisando tudo. E olha que legal. Mesmo você tendo um motor elétrico tracionando, 120 km por hora. O motor a combustão, ele faz uma aceleração para dar aquela sensação de troca de marcha. Mas, na verdade, ele está funcionando só como um gerador. E a gente vê que o carro tem uma boa retomada. Se a gente comparar com a maioria dos outros veículos, eu digo, o Civic é melhor. Mas, em relação ao Jetta GLI, certamente ele não entrega mais desempenho. O Civic tem um sistema completo de assistência à condução. Mesmo que você não ative esses sistemas pelo volante, apertando o botãozinho aqui do lado, você já vê que o Honda Sense tem o aviso de saída de faixa e também o alerta de colisão frontal já pré-configurados. Pois bem. A primeira coisa que eu vou fazer é forçar o carro para fora da faixa sem ligar o sistema de permanência. Olha só o que acontece, está vendo? Ele já tenta corrigir o carro e dá o alerta ali no painel que você está mudando de faixa sem dar seta. Agora, se você quiser que o carro fique centralizado na faixa, tem uma outra forma. Tem um botãozinho aqui no volante que quando você aperta, ele aparece aquele bolantezinho ali verdinho no painel e coloca essas barras verdes. Nesse momento, o carro já está centralizado na faixa, está vendo? Mesmo que eu force o carro um pouquinho para fora, o que ele faz? Ele já corrige o carro e coloca o carro no centro da faixa. Então, você pode usar esse sistema independentemente de outros, apenas para centralizar o carro na faixa. Além do centralizador de faixa, você tem aqui o controle de cruzeiro adaptativo, que você tem que acionar ele e daí você vai programar o controle de cruzeiro. E você consegue escolher distâncias em relação ao veículo da frente. Eu vou colocar aqui uma distância, por exemplo, maior. Agora, olha só. Eu tenho um caminhão aqui na minha frente, um ônibus, na verdade. Olha só. Vocês estão percebendo que além dele manter aqui o controle de cruzeiro adaptativo, você tem um processo de realidade aumentada, onde a câmera consegue identificar outros veículos, o que vai à sua frente, o que está do lado, e exibir esses veículos aqui na tela do carro. E ele consegue fazer isso não só com, no caso, veículos grandes, que é o caso de ônibus e caminhões, mas também com carros e até mesmo com motocicletas. Olha só. Eu vou deixar um carro passar aqui do meu lado. Vocês vão ver, ele vai exibir o carro ali no painel do lado. Então, é muito legal esse sistema de realidade aumentada, onde ele consegue trazer o veículo que está à sua frente ou do lado para o painel, te ajudando até mesmo a entender o que está acontecendo em volta do carro. Como a gente já viu em outros carros da Honda, esse aqui também tem um lane watch, né? Quando você dá seto apenas para o lado direito, ele produz imagens do ponto cego na tela da central multimídia. Inclusive, ao passar aqui um ônibus, olha só. Você consegue ver justamente a presença do veículo. E essas barrinhas que estão aqui mostram se você pode fazer a conversão com segurança. Mas e se eu quiser usar o lane watch sem dar seta? Também é possível. Tem um botãozinho aqui na aço de seta que quando você aperta ele, ele fica exibindo a imagem do lane watch até você apertar o botãozinho de novo. Então, ou quando você dá seta, ou quando você aciona o botão, você tem aí a imagem do lane watch na central multimídia. Lembrando, pessoal, somente do lado direito. Isso não funciona para o lado esquerdo. Uma coisa importante que eu tenho que destacar. A gente tem o controle de cruzeiro adaptativo aqui no carro. Como vocês estão vendo, funciona, você consegue escolher as distâncias e tudo mais. Só que esse sistema, ele é baseado apenas na câmera que tem aqui no parabrisa. Esse carro não tem radar. Então, se você tiver uma condição boa de condução, né? Tipo, que nem está agora, dia de sol, tudo mais, visão boa, ele vai funcionar muito bem. Mas, se você pegar uma situação de chuva muito forte, ou até mesmo um pouco de neblina, ou à noite com baixa visibilidade, o ACC do carro funciona, mas não tão bem, porque ele é baseado na câmera. Nesse caso, um ACC baseado em radar frontal, ele é mais preciso. Mas, esse aqui não deixa necessariamente a desejar. Falei para vocês que eu ia explicar como é que funcionava o sistema da engrenagenzinha na estrada. Pois bem, quando você está em uma velocidade constante, ou acelerando de forma bastante suave, aí o que acontece? Ele acopla o motor a combustão diretamente nas rodas. E ele também, além de fazer isso, pode gerar energia para a bateria. Mas, ele faz isso em uma faixa específica de velocidade. Por exemplo, eu estou aqui a 120. Ele está com o motor acoplado, porque ele vê que, nesse momento, o motor a combustão consegue ser mais eficiente. Mas, olha o que acontece quando eu dou pedal no carro. Imediatamente, ele desacopla o sistema, para quê? Para deixar o motor elétrico empurrar o carro. Então, como o motor elétrico é mais potente que o motor a combustão, o motor a combustão só acopla mesmo em velocidade de cruzeiro, ou em acelerações bem suaves, a partir de uns 80 km por hora, que é quando ele consegue ser mais eficiente, e aí, dessa forma, economizando combustível. Todo veículo 100% elétrico tem que emitir algum tipo de ruído em baixa velocidade para alertar pedestres e até mesmo animais da aproximação do veículo. Mas, e como é que funciona no carro híbrido? No caso, o Civic aqui. Ele também emite esse ruído. Quando ele está em operação totalmente elétrica, presta atenção. E isso vale também quando você engata a ré. O detalhe é que ele só emite esse ruído quando ele está operando em modo 100% elétrico. E no caso do Civic, se você quiser desligar esse ruído, tem um botãozinho aqui dentro, do lado do volante, que você consegue fazer o desligamento. Hora de fazer aqui o teste de consumo dos dois veículos. Área urbana, eu vou começar aqui no Civic. E o computador de bordo aqui, totalmente zerado, tanto o trip A quanto o trip B. Bom, vamos lá, vamos ver como é que vai ser o consumo. Bora lá! Pessoal, já de cara, uma coisa muito legal aqui no Civic híbrido, em relação ao Jetta, que, por exemplo, nesse momento aqui, eu estou usando o carro, basicamente, com a energia da bateria. A gente consegue ver ali no painel. O motor a combustão não ligou, claro, se eu acelerar um pouquinho mais, aí o motor a combustão liga. E isso acaba fazendo toda a diferença em matéria de consumo urbano, claro que em favor aqui do Civic. Bom, pessoal, já rodei aqui perto de seis quilômetros com o Civic, está na hora de trocar aqui de motorista. E o consumo, você vê que o consumo está bem elevado, né? Quer dizer, muito baixo, ao contrário. 23 quilômetros por litro. Mas por que que isso acontece? Principalmente porque aqui a gente usa muito o motor elétrico, né? Então, o motor a combustão, basicamente, é quando está com pouca bateria e eu acelero, ou quando o carro está numa subida. Em grande parte do tempo, nas descidas, o motor está sempre desligado. E no plano também, ele usa bastante motor elétrico, uma vez que a gente está fazendo tudo isso aqui em velocidade bastante baixa. Mas agora, vamos trocar de carro, vamos ver como é que é lá no Jetta. Agora, já estou aqui dentro do Jetta, né? O Civic está indo aí à nossa frente. E o detalhe, uma coisa legal aqui do Jetta, é o fato de você também poder consultar as informações do computador de bordo, direto aqui pela tela da central multimídia. Então, você tem a frente do motorista e tem pela tela da central multimídia. Você vê que num carro a combustão não tem muito milagre, né? O consumo aqui é bem menor, né? Então, a gente tem aqui o 8.7 km por litro. Então, o carro híbrido nessa situação vai ser muito mais vantajoso. Mas esse carro aqui, em favor dele, tem justamente o sistema de start-stop, né? Quando você faz uma paradinha rápida, o que ele faz? Ele desliga o motor para poder economizar combustível também. E olha só, já estamos concluindo aqui a área urbana com o teste dos dois carros juntos. Pois bem, o Jetta GLI nesses 12 km fez aí uma média de 9.4 km por litro, que não foi ruim no modelo a combustão. Mas, muito provavelmente, o Civic deve estar com uma média bem maior, porque é nessa situação que o carro híbrido vai muito melhor. Mas vou aproveitar aqui na paradinha, até para a gente poder demonstrar o start-stop aqui do carro. Olha só, parei o carro. Está vendo ali, conta giros, o motor está desligado. Então, em paradas rápidas no trânsito, ele faz isso, que ajuda um pouquinho na economia de combustível. Só lembrando, quando ele faz isso aqui, ele desliga também o ar-condicionado, né? Então, se estiver quente do lado de fora, a temperatura estiver subindo, ele vai ligar o motor a combustão. E toda vez que você tira o pé do freio para sair, ele dá a partida automaticamente. Hora da gente pegar a estrada agora. Vocês viram aqui que eu já zerei o computador de bordo do Jetta. Eu vou começar aqui no Jetta, o Civic é a minha frente. E vamos fazer o teste de consumo na estrada. Então, vamos lá. Bora lá para a estrada. E vamos ver aí como é que os carros se comportam. Lembrando que na estrada, aí o que acaba acontecendo, né? A diferença do híbrido para o combustão já não é tão grande, né? Porque ali você tem que usar mais tempo o motor a combustão. Mas vamos ver aí o resultado que a gente vai ter na rodovia. Olha só, pessoal, chegando aqui agora para fazer a troca de carro, né? A nossa parada. A média de consumo do Jetta está muito boa na estrada. 16,5 km por litro, né? Então, a gente sabe que o motor a combustão, velocidade constante na estrada vai muito bem. Mas agora eu vou assumir o Civic. Vamos ver como é que fica a média lá também. Agora a bordo aqui do Honda Civic, né, pessoal? Bom, a média de consumo está um pouco maior do que no Jetta, né? Claro que é uma parcial, 20,3 km por litro. O que é claro, o carro não é o híbrido na estrada. Evidentemente, ele liga mais tempo o motor a combustão. Mas quando você está numa descida, por exemplo, como essa aqui, ó. Vou até colocar aqui no modo de visualização do consumo. Então, vocês estão vendo? Mesmo nessa situação, em velocidade de 100 km por hora, eu estou aí com o motor a combustão desligado. Então, quer dizer, toda vez que eu tiro o pé do acelerador ou estou numa descida ou na reta, ele também consegue desligar o motor para economizar combustível e isso acaba fazendo diferença. Agora é hora da gente ver como é que ficou o resultado final do consumo dos dois carros. Vou começar primeiro com a nossa medição urbana, que a gente fez em 13 km em área urbana durante 37 minutos. Velocidade média de 21 km por hora. E olha só, o Volkswagen Jetta até conseguiu um número bom para um veículo totalmente a combustão. 9,5 km por litro. Número interessante. Mas aí, não dá nem para comparar com um carro híbrido, né? Porque o Civic, na mesma situação, fez impressionantes 21,8 km por litro. É exatamente nessa situação que o carro híbrido manda e manda muito bem no ciclo urbano. E no trecho exclusivamente rodoviário, aí as coisas já ficam mais equiparadas, né? Pois bem, rodamos 52 km durante 36 minutos. Velocidade média de 86 km por hora. Os dois carros andaram juntos e na mesma condição. E olha só, o Jetta conseguiu uma marca muito boa para um veículo a combustão. 15,8 km por litro. E o Civic híbrido, quanto que ele fez? Ele fez um pouco menos que na área urbana. Ele conseguiu 20,6 km por litro. Ainda assim, ele foi mais eficiente. E por que isso acontece? Porque mesmo na estrada, você tem aqueles momentos de velocidade constante ou descida. E nessas situações, o motor, a combustão está desligado e o sistema elétrico assume. E é exatamente por isso que ele consegue ainda na estrada ter uma média melhor do que o puramente a combustão. E no circuito misto, como é que ficou a história? Qual que é esse circuito misto? A gente somou o nosso teste de cidade com o nosso teste de estrada para dar uma ideia de como é que fica, né? Pois bem, aí o total foram de 67 km, 1 hora e 20 total de condução, velocidade média de 51 km por hora. E olha só, o Volkswagen Jetta, nesse circuito misto, ficou com 13,5 km por litro. Enquanto que o Honda Civic ficou com uma média de 20,6 km por litro. Ainda assim, no circuito misto, a gente consegue ver uma vantagem para o carro híbrido. Resultado de consumo deu aí o esperado, o híbrido ganhou. Mas e agora? Vamos ver o desempenho dos dois carros. Para isso, vamos levar os dois aí no teste de 0 a 100 para conferir o que acontece. Relembrando aqui o 0 a 100 do Jetta. Pois bem, já vou no modo mais bravo possível. Ar-condicionado desligado. Aqui na central multimídia já coloquei o ESC em modo esporte. O câmbio já está em modo esportivo, ou seja, vamos fazer tudo para entrar com o máximo de potência. E claro, nossa largadinha aqui estolada. Estolando o carro e saindo. E sai cantando forte o pneu. E já conseguimos 0 a 100, 7.24 segundos. Aceleração de 0 a 100 com o Civic híbrido. O que eu vou fazer? Modo esporte no modo de condução. Programa de estabilidade já está desligado. O ar-condicionado desligado e largadinha estolada. Vamos lá, pessoal? Olha só. Já ligou o motor a combustão e saindo. Vamos ver quanto é que dá o 0 a 100. A saída é boa. E olha, conseguimos uma marca muito boa. 7.05 segundos no 0 a 100. E no teste de 0 a 100, até de forma surpreendente, o Civic conseguiu ganhar. Mas como vocês viram, foi uma diferença muito, muito pequena entre os dois carros. O que a gente pode quase que chamar de um empate técnico. Mas aqui eu quero abrir uma ressalva importante. Porque no teste de 0 a 100, como esse carro não tem câmbio, né? Ele tem um motor elétrico, com um torque instantâneo e tudo mais. Ele vai muito bem. Mas o que acontece depois dos 120 km por hora, ou até mesmo numa condição de retomada de velocidade? Se a gente colocar essas situações, aí eu vou dizer pra vocês. O Volkswagen Jetta vai efetivamente melhor. Não é por acaso que a velocidade máxima dele é muito maior do que a do Civic híbrido. Então nessas condições onde você vai usar mais fôlego do carro, de repente viajar por uma estrada de serra com o carro carregado, eu garanto pra vocês que o Jetta vai ser melhor ainda, que o 0 a 100 do Civic híbrido tenha sido um pouquinho menor que o do Jetta. Até aqui ficou bastante claro no vídeo, que os dois modelos têm uma entrega bastante parecida aí pro cliente que vai levar eles pra casa. Mas pra gente fazer qualquer consideração, a gente tem que saber o preço. E aí eu peguei o preço de tabela dos dois carros em março de 2023. E aqui tem um detalhe muito importante, pessoal, porque esse preço de tabela é se você encontrar o carro na concessionária. E nos dois casos, esse ICI é bem grande, porque os dois modelos são importados num volume muito baixo. Então é difícil encontrar os carros ainda mais no preço de tabela. Mas vamos lá. Falando de preço de tabela, O Jetta GLI tem aí um preço de R$ 226.990,00, já no modelo 2023 com todos os sistemas de assistência à condução. Enquanto que o Civic híbrido, o EHEV, tem um preço de tabela de R$ 244.900,00. Como a gente tá vendo aqui, existe uma diferença relativamente expressiva pro preço do Civic, que é um pouco mais caro. Outro detalhe que a gente não pode deixar de mencionar. Esse Civic, que é o Civic híbrido, não são em todas as concessionárias Honda que você encontra o modelo. São poucos mercados onde você tem disponibilidade do Civic híbrido. Então isso acaba deixando até um pouco mais difícil de encontrar esse carro no mercado. Mas a pergunta que todo mundo deve estar fazendo. Vale a pena comprar um carro híbrido, ainda que ele seja mais caro e compensar isso na economia de combustível? Pois bem, eu fiz essa conta pra vocês. A diferença de preço dos dois carros dá R$ 17.900,00. Considerando a gasolina, que hoje o litro custa R$ 5,25,00, tem uma diferença aí de 3.400 litros entre um carro e outro. Pois bem, no caso do Civic híbrido, rodando dentro da cidade, considerando a média urbana, olha só pessoal, teria que se rodar pelo menos 60 mil quilômetros pra que o Civic equiparasse o Jetta no custo de combustível. E isso só considerando a média urbana. Mas e se a gente considerar a média mista? Aquela que tem estrada mais cidade, eu também fiz a conta. E nesse caso, teria que se rodar 125 mil quilômetros com o Civic pra compensar o preço. O que rodar a mais, além disso, é vantagem pro Civic. Mas se rodar a menos, a vantagem é pro Volkswagen Jetta. Outro ponto muito importante que a gente não pode deixar de destacar. A questão das revisões. O pós-venda dos dois veículos. E no caso aqui, fizemos os levantamentos até 50 mil quilômetros. Lembrando que as revisões dos dois modelos ocorrem de 10 em 10 mil quilômetros ou de 1 em 1 ano que ocorrer primeiro. Mas aqui eu já vou destacar uma coisa interessante, porque o Volkswagen Jetta tem as três primeiras revisões gratuitas. Você não paga essas revisões. No caso do carro da Honda, você paga todas as revisões. Então fica assim. Se a gente somar as cinco primeiras revisões do Volkswagen Jetta, fica um pouquinho abaixo de R$ 2 mil as cinco primeiras revisões. Porque você só vai pagar a quarta e a quinta. Já no carro da Honda, somando as cinco primeiras revisões, fica em R$ 3.203. Aqui você deve estar pensando. Poxa, mas o carro da Volkswagen é mais vantagem na revisão. Mas tem aqui umas linhas pequenininhas. Mas tem alguns itens aqui do Volkswagen Jetta que não estão incluídos nas cestas de revisão. E esses itens, eles precisam ser inspecionados. De acordo com a necessidade, eles precisam ser trocados. Vou dar alguns exemplos. O filtro de poeira e pólen, que custa R$ 307, não é obrigatório nas revisões, porém, normalmente esse filtro é trocado a cada 10 mil quilômetros. Outro item, filtro de ar, não está em nenhuma revisão obrigatória. Mais uma vez, esse item normalmente é trocado a cada 10 mil quilômetros, podendo até mudar essa quilometragem de acordo com o uso do carro. Tem também a questão do fluido de freio. Esse precisa ser medido e aí, mediante a necessidade, tem que se fazer a troca e custa R$ 274. Agora, tem algumas coisinhas aqui um pouquinho pesadas. Por quê? Tem o óleo do diferencial desse carro aqui, que tem que ser trocado a cada dois anos. E olha só, tem um preço relativamente pesado. R$ 1.350 a troca desse óleo do diferencial. E por fim, tem também a correia Poli V, que tem aí um custo de R$ 302 e tem que ser trocado em média em torno da quinta revisão. Então, esses valores não estão lá nas revisões obrigatórias, mas eventualmente eles podem ser necessários. Agora, quando a gente pega equivalência no carro da Honda, vocês vão perceber que aqui existe uma vantagem em relação a esses itens eventuais. Por quê? Olha só, o fluido do câmbio CVT só precisa ser trocado a cada 150 mil quilômetros ou 72 meses. O fluido de freio, a Honda fala a cada 36 meses, ou seja, 3 anos. Também tem aí o fluido do arrefecimento do motor, que é 200 mil quilômetros ou 120 meses. O filtro de ar, a Honda diz que tem que ser trocado a cada 30 mil quilômetros ou 3 anos. O filtro de combustível a cada 180 mil quilômetros. E o filtro do ar-condicionado, que é aquele de pólen da cabine, a cada 20 mil quilômetros. Então, o que vocês estão vendo aqui? Que apesar da Honda cobrar aquelas revisões obrigatórias, esses itens eventuais, eles acabam ficando mais para frente. Então, moral da história, na prática, o carro da Honda é mais barato nas revisões. E o seguro desses dois carros? Mais uma vez, contamos aí com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que fez a simulação do seguro sempre, usando aí o mesmo perfil de cliente para os dois veículos. E olha só, até surpreendeu. Por quê? Os preços ficaram bastante próximos. Para vocês terem uma ideia, a Honda Civic aqui é a melhor condição de seguro, ficou com um seguro de R$ 8.300 e uma franquia reduzida já em 50% de R$ 8.700. E o Volkswagen Jetta? Vocês devem estar pensando, pô, já ficou muito mais barato, já que não é um carro híbrido. Não necessariamente. O seguro ficou um pouquinho mais barato, R$ 7.200, com uma franquia praticamente no mesmo preço do Civic, R$ 8.400. Tem uma pequena vantagem em favor do Jetta, mas como a gente está vendo, essa diferença de seguro não é decisiva na escolha de compra. Com tudo isso colocado, e aí, qual que é o melhor carro para você colocar na sua garagem? Bom, a gente sabe que o Civic é um carro mais caro, mas quais são as vantagens do Honda Civic? Para começar, é um carro mais agradável no dia a dia, porque dirigir um carro híbrido no trânsito é muito melhor, muito mais agradável, o carro não produz tanto ruído, acaba sendo mais interessante. Também é um veículo que tem um acabamento interno um pouco mais sofisticado. A gente viu que o espaço interno desse carro é muito bom, e eu vou chamar a atenção para o sistema de som, que é um sistema de som da Buse, com excelente qualidade sonora. Isso, para quem gosta desse tipo de coisa, faz toda a diferença. Mas e o Jetta GLI? Fica muito atrás? Eu vou dizer para vocês que não, pelo contrário, tem casos onde ele vai ser muito melhor do que o Civic. Por exemplo, se você é um cliente que valoriza essa questão da esportividade, e gosta de andar forte com o carro, esse carro aqui vai ser mais legal do que o Civic, e não tem discussão. Outro detalhe. Pessoal, esse que a gente testou era o 2022. O 2023 tem mais sistemas de assistência à condução, que a gente não sabe como é, mas com certeza é melhor do que esse. Aí você equipara no que diz respeito aí a essa dirigibilidade e tecnologia do carro. E o Jetta também tem uma central multimídia que você consegue instalar aplicativos, tem aquecimento e ventilação nos bancos dianteiros, ou seja, ele também tem elementos interessantes. E aqui, a rede de concessionárias é muito maior, porque todas as concessionárias Volkswagen conseguem vender esse carro e é uma mecânica que todo mundo já conhece. Se tiver que fazer alguma intervenção mecânica, vai ser muito mais fácil aqui. Moral da história. Qual dos dois vale a pena comprar? Depende do tipo de objetivo que você tem com os carros. Tem algumas pessoas que vão achar vantajoso pagar um pouco mais caro no Civic híbrido por essas vantagens que ele oferece. Entretanto, outras vão preferir pagar mais barato no Jetta por conta da facilidade. Moral da história. Comparativa aqui é para que você escolha o melhor carro para colocar na sua garagem. Mas como vocês viram, são dois produtos muito interessantes. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br Comprecar.